Onde me chamar e me pedir em mim e me rogar E pode mesmo falar má Fica de máquina mais má Pode preparar a mídia de festas ao luar Que não vou ir, melhor nem fingir Que não vou ir, mas quero ir E também pode me trigar E até sorrir, e até chorar E pode mesmo imaginar O que é melhor desaparecer Porque é para que estou cansado de viver E que é mais pena para que me conheçam Eu sou mais você e eu Onde prepara a milho de festas da lua Que não vou ir, melhor nem fingir Que não vou ir, mas quero ir E também pode me trigar E até sorrir, e até chorar E pode mesmo imaginar O que é melhor desaparecer Pode espalhar que estou cansado de viver E que é mais pena para que me conheçam Eu sou mais você e eu E que é mais pena para que me conheçam Do 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 Obrigado.